Salve, salve esse jogo, se chama Roadstappers Hashtag Charlie Brown, Hashtag Tony Hawk, Hashtag Chorão Forever 1920x1080, full screen e linguagem em inglês Mas eu vou ver se tem português, português tem Vamos ver, essa porcaria aqui é uma demo, vou jogar Que que é isso, Jesus, que boneco feio, oh meu Deus Vamos com a outra que é esquisita também, nossa senhora Vamos lá, tô andante, overstep Isso daí me lembra daquela estética daquele joguinho lá de, aqui pula Nossa, eu sou brabo demais, lembra daquela estética daquele joguinho de Dreamcast que tinha De skate, skate, não é skate né, eu sei lá do que que era Tá bom, fui desintegrado Cara, qualquer pulinha lá dá um flip Vamos voltar aqui pra esse caminho aqui, ver o que tem pra cá, essa parede de piche aí rapaz Nossa senhora, se os Estados Unidos ver esse monte de petróleo aí, acabou esse game Caramba, mas que gameplay esquisito Ai, tá que giro, isso aqui eu vou dar um girão pra frente Ela gira no mesmo eixo assim de uma maneira muito feia não Bora, ponto, 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 kickflip Gira pro outro lado Se treca aqui dá pra fazer grind Nossa, difícil hein Uou, uou Tchá, 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 grind Alguém me ajuda, eu preciso aprender como é que eu faço grind Bora girar Uou Não deu pra girar Girou, 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 girou Consegui Bravo Eu vou me jogar na parede e vou fazer um negócio incrível Não foi incrível, mas Uou Cara Não tem Não tem Oi carai, calma Não tem, não tem antecipação nenhuma o movimento dela Ela só, ela só gira no mundo, tá ligado Tipo, ela não faz esforço nenhum, ó Vou dar, vou dar 15 giros no ar aqui agora, ó Girou, 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 girou Oi carai, calma Calma, eu tô dirigindo essa porra, essa taba de passar Grind Cara, como é que eu faço grind, véi Não, calma lá, calma lá Eu tenho que aprender a fazer grind nisso aqui Sobe ne... Sobe no cano, moço Bora, fia A moça do skate da taba de passar Braba Vamos tentar fazer isso aqui agora Uou Caralho Até agora eu não descobri como é que eu faço grind nessa jossa Meu Deus do céu O chorão ficaria decepcionado com esse jogo Segura, segura, girou What? Cara, como é que eu ativo grind isso aqui? Será que é o... Ah, botão Ah, agora eu sei como é que faz o grind Acabou o game Acabou o game Acabou o game Se liga no grind, se liga no grind Toma, errei Toma Cara, agora foi bom, hein Pega, pega, pega Ai, carai Nossa, o boneco é tipo muito flutuante, cara Dá um pulambaço Não devia ter soltado acelerador Ota porra Não gruda com a tabula de passar na parede não, meu querido Devagar, devagar Marca o máximo de pontos que puder Ué G bastante Vamos tentar fazer o negócio aqui Toma Brabo Uh Não gira Meu Deus, eu tenho zero controle disso aqui, cara Errei o botão Nossa Vamos fazer o bagulho de novo Brabo demais, rapaz Isso aqui, Tony Hawk e Ciccude A menina da biblioteca é muito brabo Você tá fazendo mais aquela manobrinha bacana? Toma Consegui Rank C? Oh, vai tomar no Pior que tem uma missão ali em cima Eu só não sei como é que eu subo Aqui assim, ó Toma Eu sou gamer Eu sou gamer Gira Desgraçada Você não consegue fazer uma curva Miséria Miséria Tá bom, vamos lá Agora Fica Ai, que ódio Caramba, é muito ruim de controlar isso aqui Você não tá ligado Para, para Consegui Eu cheguei lá E a porra dessa vaca Essa vaca com cabelo de pompom Para, 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 para Consegui Ativei o bagulho Tá Acho que facilitou ali Para eu chegar ali Eu só não sei como é que eu chego Vai, 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 vai Brabo Era isso que eu tinha que estar fazendo Eu tinha que estar ligando os ventiladores aqui Do skate eu vim Do skate eu vou Toma Colete o máximo de itens que puder Caramba Que merda de controle Que item Ó, itens Ai Isso é muito difícil, cara Isso aqui é muito horrível Bora, bora, bora Coleta o zito Coleta o zito Acho que é essa aquele ali Não dá Pegar isso aqui É mais fácil Pegar isso aqui Peguei um aqui Pega esse aqui Vambora Coletando as esmeraldas do caos aqui A joia do infinito Não chego do outro lado nunca na minha vida Ô viada Pega Pegou Não cai Ô Voandinho aqui, ó Vou até fazer uma manobra Absurda Carai Mais um aqui Será que eu vou conseguir Completar Pegar o suficiente Pra completar isso aqui Consegui Top Toma Braba Braba demais Nossa Eu virei o deus do jogo De repente Eu virei o deus do jogo De repente Dane-se 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 Cai Fiste todas as missões Aqui já Tem mais uma missão ali em cima Sobe Aqui Passe pelos pontos de controle Vambora Aqui Tem um ali Tá conseguindo mais um especial Mais um Acabou já a missão Acabou a missão já Posso Posso Ah cara É sério Eu não tenho mais como terminar a missão Porque eu caí Agora a porra do bagulho Vai me obrigar A dar a volta inteira E esperar Ah velho Pô Não dá nem pra reiniciar a missão Que já falhou Cara É isso Olha aqui Olha a curva É uma merda Só dizendo Vocês viajaram Em como é que funciona a missão Nesse jogo Na moralzinha mesmo Olha essa porra Mas o Tony Hawk Da churupita Aqui tá muito ruim Tá vamos Chegar devagar Eu acho que ele vira na direção Que eu preciso ir Se eu Ativar Olha Nossa aqui Meu Deus do céu Virou na direção Que eu preciso ir Pronto Se tivesse me dado TP Teria facilitado Depois vai faltar tempo Vai faltar tempo Não 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 Nossa Ela atravessa ainda A grade Não Que isso Não me caga Não me caga Minha rota Só porque eu Para Tá bom Para Bate Bate Nossa senhora Quebreu Barros Barril Vira Desgraça Vira Desgraça Vira Meu Deus Eu não consigo O treco tá na minha frente Eu não consigo acertar ele Eu não acredito nisso Isso aqui é muito ruim Eu passei perto Vai eu vou tentar Vai dane-se Cara Eu tive isso aqui Dane-se Pelo menos Eu sei o caminho Será que dá tempo? Mas não vai dar Vai 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 Possa Isso aqui Ai cara Cheguei perto agora Ai consegui Eu não consegui armar nada Mas eu consegui terminar Jesus do céu Rank B Nossa senhora Acho que acabei todas as missões disso aqui Já né Vamos lá Veredito Rover Step O que eu achei desse game? A estética É quase interessante Porque tem um pouco daquele estilo do gráfico Daquele jogo lá de De Dreamcast Que eu não lembro o nome Mas ao mesmo tempo Cai de novo Mas ao mesmo tempo Não é tão interessante Porque eu não sei Talvez faltou um pouquinho mais De um Faltou uns detalhes extra aí Para ficar um pouquinho mais legal Em questão de gameplay Nossa cara Essa prancha desta mulher Parece que você está andando Surfando em cima de um chihuahua Ensabuado É uma coisa assim Incontrolável Então se você perde um pouco a paciência Jogando essas porras assim De que você perde o controle do negócio Com facilidade Não recomendo não Então a minha nota é um 6.8 de Azer Entendeu? Muito obrigado por assistir esse vídeo Se você curtiu Ou se você não curtiu Desde lá escreve E vai ter mais vídeos Ah tem mais missão ali Naquela porra Poste segurada Segurada no poste Que isso gente Isso é coisa de prostituição Dá uma seguradinha no poste agora Se liga, se liga Pra cá Porra Mas aí brincou 6.1973 Rank I ainda caiu Sou o teor do game né Fazer o que? Ok é isso aí Esse daí foi o Rover Stepper Se você curtiu o vídeo Espero que você tenha curtido o vídeo Muito obrigado por curtir o vídeo Deixa um curtir no vídeo Valeu? E se inscreve Pra mais vídeos De jogo ruim Igual esse